E olha, com o projeto Vidas Transformadas, Jovens Capacitados, o Procurso Aracaju está oferecendo qualificação profissional gratuita de informática básica e de inglês básico para todos os jovens da rede pública. As inscrições começam hoje e quem tem mais informações é a nossa repórter Jéssica Cruz. Jéssica? Oi, Tamiris. Olha, 2019 está chegando, então vai aí um recadinho para os nossos jovens e estudantes de escola pública que querem começar o ano com tudo. A dica é se inscrever no projeto Vidas Transformadas, que oferece cursos gratuitos, cursos de informática, inglês. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com Pedro Hollenberg, que é coordenador do projeto, um projeto que já existe há bastante tempo e que as inscrições começam hoje novamente para esse jovem que precisa de uma oportunidade. Isso. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Tamiris. Estamos votando com tudo, dando uma repaginada ainda maior. A gente sabe que muitas empresas procuram profissionais qualificados. É por isso, pensando nessa proposta, é que estamos criando esse projeto Vidas Transformadas, Jovens Capacitados, com cursos gratuitos de informática, de inglês básico, para todos os jovens da rede pública. Agora, ensino médio, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, as notas também precisam estar boas? Também precisam estar boas. Isso é um dos pontos fundamentais. Você que é da rede pública e está com a nota boa na escola, venha se inscrever conosco para que você possa estar fazendo esse curso. Agora, um detalhe é como fazer a inscrição, né? Onde? Lá no Procurso mesmo? Isso. Procurar o Procurso Qualificação Profissional, que fica bem pertinho ali na Avenida Rio de Janeiro, bem vizinho ao Mistão, no Shopping Casa Design, certo? Numa do telefone 3259-6924 ou 9902-2066. Às vezes o jovem fica confuso, né? Com relação à documentação. O que levar? Isso. Precisa levar os documentos pessoais, RG, CPF e comprovante de residência para poder fazer a sua inscrição. Não perca tempo, que é uma grande oportunidade. E assim, Jéssica, a gente vai dar todo o suporte para esse aluno, para ele poder se matricular, estudar conosco e auxiliá-lo também para o mercado de trabalho. Então, essa é uma ferramenta muito importante. Não só estudar, e sim auxiliá-lo para que ele possa estar dentro, inserido no mercado de trabalho. Agora, as inscrições começam hoje. E os cursos? Então, a inscrição começa hoje e ele começa a estudar a partir da próxima semana. Essa semana toda ele tem para se inscrever, certo? Vagas limitadas, é interessante lembrar, entendeu? Ah, eu posso deixar para me inscrever na quinta ou na sexta? Pode. Corre o risco de não ter mais vaga. Então, é interessante que se você é da rede pública, se inscreva a partir de hoje. Hoje pela manhã, a minha equipe está lá toda preparada para poder receber você, que é da rede pública, e está estudando conosco. Agora, qual é a durabilidade do curso? Em quanto tempo o aluno pode ter o certificado para poder até correr atrás de um emprego, né? Exatamente. O certificado ele ganha após a conclusão desse curso, que é de durabilidade de 30 dias. Entendeu? Como é um curso de informática básica, a durabilidade é de 30 dias apenas. Olha, então, em janeiro, você que fizer a inscrição hoje e começar a partir da semana que vem no curso, você já vai estar em janeiro com o certificado, né? Recebendo o certificado, entendeu? Do Procurso. Então, é interessante que você não perca essa grande chance, para que as empresas tenham essa visibilidade maior. Então, vamos dar todo o suporte necessário, Jéssica. Quem está saindo do ensino médio, já vai entrar no mercado de trabalho, procurar um emprego, mas também tem o jovem aprendiz, e isso é fundamental também, ter o inglês, uma informática básica? Isso, isso, isso. A gente sabe, hoje em dia, que fazer um curso de informática, ter um curso de inglês, são fundamentais de um processo seletivo. Então, é importantíssimo, tanto para o jovem aprendiz, que é da rede pública, estar se inscrevendo também. Vamos reforçar, então? Onde ir fazer? Isso, no Shopping Casa Design, ali na Avenida Rio de Janeiro, bem vizinho ao Mistão, número do telefone 3259-6994 ou 9902-2066. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Olha, vagas limitadas, não perca mesmo essa oportunidade para você, estudante de escola pública. Tamires? Obrigada, Jéssica Cruz, bom dia!